Leonardo Silva Revisoras de M. Reza Revisoras Boa tarde a todos. Eu sou o professor Jair Putzki, conhecido no meio acadêmico como Dr. Putzki, entre os pequenininhos, como o tio Jair Jajau e Jairzinho, Wolverine, tio do tecoteco. Eu vim falar para vocês um pouco sobre as pesquisas que a gente tem no continente antártico, e outras coisas mais relacionadas principalmente com essas mudanças ambientais que a gente está tendo por aí. Lembrem-se que, até uma certa época, se falou muito dessas mudanças como mudanças do ponto de vista de aquecimento global. Daqui a pouco mudou, mudanças climáticas, mudou de novo, mudanças ambientais. É bem importante que a gente note que nessa foto que está em exibição para vocês estão alguns detalhes bem interessantes. Um deles, a proximidade minha com o pinguim, uma das várias espécies que tem na Antártica, nas expedições que eu fiz para lá, a gente normalmente encontra pinguins. A outra, e que é bem importante, é que essa é uma das espécies que, eventualmente, pode aumentar o seu número, mas outras espécies vão diminuir. E já estamos prevendo isso, vendo isso acontecer lá no continente antártico. Notem que é bem importante para o pinguim conquistar sua parceira. Como ele faz? Ele junta uma pedrinha, se aproxima da fêmea e a dá para a fêmea. A fêmea olha e vira. Não aconteceu nada, não vai acontecer nada, vem outro pinguim, outra pedrinha. Se ela aceita, ela pega essa pedrinha e faz o seu início de ninho com essa primeira pedrinha. Eles serão uma parceria, um casal, para sempre. Todos os casos, de qualquer forma, eu gostaria de deixar claro assim, cada conjunto de espécies em qualquer lugar do planeta tem algumas particularidades. E se a gente interferir, essas particularidades desaparecem, as espécies desaparecem. 50% da extinção não é por mudanças climáticas. 50% da extinção é por introdução de espécies exóticas nos ambientes. Isso deflagra uma extinção em massa. E a gente tem isso em toda parte, inclusive na Antártica. Então quando eu mostro essa foto, e claro, o kit de, sei lá, quase 20 expedições para a Antártica, desde 1986, a minha primeira, eu mostro essa, em que eu apareço. Ainda está parecido? A gente está se preparando para uma coisa clássica, que é tomar um banho na Antártica. E esse banho significaria, dentro das tradições antárticas, tu vai voltar. Eu tomo banho todos os anos. Mesmo tendo tomado banho há alguns anos, eu não voltei por outras opções, em especial cuidar das crias, tal como os pinguins o fazem. E claro, entre outras coisas, essa foto chama a atenção. Primeiro porque, ah, a gente tomou um banho. Era extremamente frio. Tinha que afastar o gelo, mergulhar. Quando eu mergulhei, eu senti que tinha congelado uma coisa que eu não queria que congelasse, nem sabia que ia congelar. E quando congela, quebra. Então, movimentos lentos para sair da água. Sai, Jair, sai, Jair. Mas enfim, nessa foto tem uma coisa bem interessante, que é uma foto de 1986. Nos fundos, a gente percebe o que o gelo está fazendo. O glacear inteiro entrando o mar adentro. E nessa foto fica mais evidente ainda, na foto de 1986. O glacear avança para dentro do mar e se constitui em uma estrutura sólida ainda. Olha, em 2011. A foto quase praticamente do mesmo lugar, com algumas alterações, mas não tem alteração no gelo. Na Antártica, a gente tem percebido o que? Mar mais quente. Mar mais quente com três graus de diferença, em média. O que significa isso? Descongela o que está em contato com ele. Então, todo o gelo em grande profusão que vinha até o mar, já se foi. E agora está avançando para cima dos ambientes terrestres. Então, como nessa ilha, que fica em frente à base, nesse ponto, em frente à base brasileira, comandante Ferraz, a gente tem o que? O gelo recuou um quilômetro, ele já se afastou do mar, e um quilômetro terra dentro. E do mesmo jeito, como são ilhas, eles em contato com o mar esquentam. Mas não só o mar esquentou e as ilhas estão esquentando. A temperatura ambiental nesse setor está a 1,2 graus mais quente. Quer dizer, o gelo recua e expõe mais áreas, grandes áreas. E essas áreas podem ser colonizadas por pinguins, para que façam ali os seus ninhos. Ótimo, vai aumentar a comunidade de pinguins. Não, não tem a pedrinha. Então não vai. Isso é importante que a gente conheça. Quais são as particularidades de cada espécie? A Antártica é o continente dos mais frios. Na verdade, é o mais frio. A gente pegou 87 graus abaixo de zero. É um dos mais ventosos. A gente acampa por lá. Não queiram fazer isso. A gente... Barracas tampadas com gelo. Todo ano é diferente. A gente já teve anos só com chuva. Anos só com neve. Anos só com vento. Então a diferença é muito grande de ano para ano. E não que isso esteja relacionado com mudanças climáticas. Claro que essa é uma foto mais para aparecer, para tirar uma foto de turista. Mas o grande detalhe é que isso está sendo cada vez mais raro de se fazer. O gelo de fato azul de milhões de anos, que tem um brilho fabuloso, cheio de gases, bolhas e gases pré-históricas, está desaparecendo. Em função de quê? Claro que se eu tenho um morro aqui, ou alguma coisa bloqueando esse morro, o morro não vai descer. Esse não tem mais, é o quê? É o gelo que vinha a mar adentro e segurava tudo. Esse gelo desapareceu, então tudo está desandando. Então a exposição de terreno é muito mais fácil. Isso aqui é vegetação em 2011. 50% dessa vegetação tinha nesse local em que trabalhamos na Punta Reinequim. Grande parte dessa vegetação aumentou. Significa o quê? Que é uma das decisões mais clássicas dos cientistas dos últimos anos. A Antártica está esverdeando. O grino em Antártico é super evidente. A vegetação está se instalando nos ambientes abandonados, mas porque grande parte dela veio no gelo, ou está no gelo que derreteu, e sedimentou, entre outras coisas, também matéria orgânica e matéria nutritiva para as plantas que estavam impregnadas ao gelo. É importante citar que a gente não tem essa noção também da biodiversidade Antártica. Esse é um quadrado de 20 por 20 centímetros, feito num cascalho, um conjunto de rochas que tínhamos no chão. Eu fotografei e ampliei. Para que vocês tivessem a noção de como é a vegetação num quadrado de 20 por 20 na Antártica. Ainda com ampliação, para um não-experto, nunca se consegue perceber. E eu pintei. Então a gente tem, pelo menos nesse ambiente, pelo menos 18 espécies de plantas, líquens e musgos associadas, formando um mosaico impressionante. Na Antártica a gente tem 480 líquens, 110 musgos, duas plantas com flor somente. Acabou. Isso é o número de árvores do Rio Grande do Sul. Temos 55 mil plantas no Brasil. Então se esses eventos de mudanças ambientais estão acontecendo na Antártica, estão afetando a composição de uma fauna e flora tão pequena em números, mas tão rica em associações, imagina o que acontece nas condições de Brasil, ou nas condições de qualquer país com mais plantas e mais bichos. Então a situação clássica da Antártica também remete a uma outra consideração importante. O que está acontecendo de fato? Eu sou especialista em fungos, eu vou para lá e eu acho um campo de musgos como esse da foto. O que tem nesse campo de musgos? Classicamente um monte de perfurações. Parece que alguém andou de salto alto ali dentro. E quando eu chego mais perto, o que é na verdade? Doenças. Da mesma forma como nós no Rio Grande do Sul aquecemos de repente 0,6 graus, a Antártica cresceu a água a 3 graus, o ambiente terrestre 1,2, mas o que é 0,6 no Rio Grande do Sul? A descida de alguns vetores. Esquistossomose, como chama? A dengue, a zika, mas em especial a febre amarela e talvez a malária que venha para cá. O que é na Antártica? A mesma situação. O que é em outros países? A mesma situação. Uma série de doenças entram, em especial na Antártica, os fungos parasitas. Ah, o esverdeamento da Antártica talvez não ocorra por causa dessas doenças. Nós temos a introdução de 100 espécies de fungos por ano na Antártica. Não só no corpo dos pesquisadores ou dos turistas cada vez mais comum. Não é incomum eu encontrar na Antártica turistas de Santa Cruz do Sul. O que é comum é a entrada desses fungos, inclusive aderidas às aves. Eles sempre entravam aderidos às aves, só que não se desenvolviam. Com 1,2 graus está ótima a temperatura. Então as doenças se instalam como nesse quadrado de um por um, de maneira assustadora. E eu contornei ainda para vocês terem essa noção. O conjunto de fungos introduzidos, em grande parte, são patógenos. E o que eles vão determinar às comunidades na Antártica? As comunidades no Rio Grande do Sul, as comunidades no Brasil e em qualquer outro país. A gente está perdendo o controle sobre essas doenças. E talvez venhamos a perder controle de doenças em culturas importantes para a gente. Olha esses cogumelos que são causadores de doenças em músculos na Antártica. Então quando eu volto àquela foto do início, eu queria chamar a atenção de um detalhe. Na primeira foto, a foto que eu mostrei, eu estou do lado de um pinguim, mas a gente colou nele um equipamento e transmitia 3 mil informações do pinguim. Que é o mesmo equipamento que está nesse outro pinguim da década de 80. Esse equipamento do pinguim com a roupa amarela transmitia 5 informações. Em 2012, nós temos ali 3 mil informações. A tecnologia está tão fabulosa que a gente não sabe o que fazer com ela. Então nós temos tanta tecnologia para resolver problemas, inclusive ambientais, e não fazemos uso dela. E não é de hoje, é de longa data já. A gente simplesmente abandona uma tecnologia em função de outra, mais pela nossa educação, e por isso eu acredito muito na nova geração. E tem jeito. Então eu posso tranquilamente hoje controlar qualquer problema ambiental usando de tecnologia, porque ela já está disponível. Isso a gente percebe só nesse pequeno exemplo. Na Antártica a gente tem essa espécie de pinguim? Não, ela nunca era encontrada na Antártica. Agora ela está se tornando comum. Ela era encontrada mais ao norte, fora do círculo Antártico. O que ela está fazendo na Antártica? Ela está indo atrás da comida. 3 graus mais quente o mar? O que o crio, que é um camarãozinho, que é a principal comida do pinguim faz? Foge para o sul. Cada vez mais para o sul, vai batendo no continente e acabou. Mas até lá ele tenta fugir. O que as espécies que se alimentam de crio, que são quase todas da Antártica, e toda a teia alimentar depende desse crio, vão junto? O ir junto significa que baleias da Antártica já se separaram geneticamente de baleias da parte mais sul da América do Sul, para termos uma ideia. Essa espécie nunca tinha por lá. Hoje ela é super comum e talvez seja uma das mais bonitas também. Eu tive a felicidade de encontrar ela nidificando, embaixo de uma das fêmeas, um pinguinzinho filhote. Então as condições que envolvem aquele ambiente tão delicado, que depende desse camarãozinho, e é muito intrincado mesmo, são extremamente complexas as relações. Imaginem isso, eu falando nessa complexidade e mostrando essa teia para vocês, vocês imaginarem isso para as condições de Brasil, de Rio Grande do Sul, de Bioma Pampa, de Bioma Mata Atlântica, e condições que a gente praticamente não conhece na ciência ainda. Então o complicado para a Antártica também é esse perder o gelo. Perder o gelo significa expor território. Então é uma foto aí de 2012 e de 1992, dos dois momentos que eu estive nessa ilha mais ao norte, a mais afetada pelas mudanças climáticas. Gelo de até 10 metros de espessura misturado com rochas, resultando nas morainas, desapareceu completamente. E os musgos se fixaram. Áreas incríveis como essas da ilha Elefante, Stinker Point de 92 e 2012, em que eu destaquei, olha o recuo do gelo, 4 quilômetros em alguns pontos. Quer dizer, a exposição do terreno é muito grande, e ao mesmo tempo, o limite para muitas espécies é a disponibilidade de água doce. Então a quantidade de água doce tem reduzido, ou pelo menos aumentado, como nesse setor, onde a exposição de lagos novos permitem que esses lagos fiquem pontilhados de escuas, que são predadoras de pinguim. Escuas fazem seus ninhos usando basicamente musgos. Se eu tenho mais áreas abertas, eu tenho mais musgo. Se eu tenho mais musgo e tenho mais água, as escuas gostam de tomar banho em água doce, elas vão se deslocar para esses terrenos. O esterco delas e o que elas fazem nesses terrenos ajuda a vegetação. Resultado? As escuas vão proliferar mais. Eu vou ter mais bicho que come pinguim. Diminuição também da quantidade de pinguins. Nessa situação clássica, o regurgito das escuas, ossinhos e penas que elas não digerem, são regurgitados, vomitados no terreno. Em todos os pontos que a gente observou, esses regurgitos estão circundados por vegetação e tomados por fungos. Eles se ajudam entre si. E, claro, a escua é um dos elementos importantes na colonização de ambientes novos, para a gente ter uma ideia. Não só escuas, mas também fungos. Então, dessas 100 espécies de fungos que nós introduzimos anualmente na Antártica, muitas delas vão fazer o quê? Uma das coisas clássicas, que é ajudar as plantas a se fixarem. Mas não só isso. Elas vão ajudar também ou prejudicar as plantas, porque vão causar-lhes doenças. Mas um outro detalhe importante que é, se eu tenho um musgo como esse daqui, ele já esteve aí antes de Cristo. Se esteve antes de Cristo, embaixo dele é uma camada enorme de matéria orgânica, dele em crescimento, que não apodreceu, nunca apodreceu, por quê? Estava congelado no permafrost. Estava congelado no permafrost, mas não está mais. Então vai ter que apodrecer aquilo tudo. Então imagina a felicidade dos fungos que vão lá apodrecer tudo isso. Não só fungos como bactérias. Muitos deles expostos também em função dessas condições. Notem que, entre os outros problemas que a gente poderia citar, vou ilustrar mais um, e que permite muito classicamente, sim, a compreensão de o que está acontecendo, o mar, ele não vai subir exclusivamente por conta do arretimento do gelo. Isso é também aquele problema de nós chamarmos aquecimento global, mudanças climáticas ou mudanças ambientais. O mar vai aumentar também porque ele está mais quente. O que o calor provoca nos líquidos? Elevação de nível. Aumenta o volume. Aumentando o volume, o mar invade os ambientes. Esse é o mais clássico. Pai de um amigo meu, Jacques-Yves Cousteau, montou esse esqueleto de baleia em 1972. Montando o esqueleto de baleia, ele conseguiu colocá-lo em cima de um dos maiores campos de músicos da Antártica, mas fez isso sem saber o que tinha por baixo, porque estava tudo coberto de neve. É impressionante que muitos turistas vão para a Antártica para tirar foto nesse monumento francês que existe por lá. Também um monumento à caça desenfrenada da baleia que existia. Nós demos um jeito. A caça parou, as baleias estão se reorganizando. Enfim, para que os turistas e cientistas não chegassem, a gente colocou uma murada de pedras, como as que aparecem aí. E o pessoal normalmente circundava por esse conjunto de pedras. Em especial, muitos que avançavam por cima do campo de músicos, deixaram o campo de músicos desse jeito. Esse campo de músicos tem 3 mil anos, provavelmente. E a gente consegue desmanchá-lo no pisoteio. Então é um ambiente super frágil. Isso é importante que a gente note. Outra coisa importante. Nessa foto aqui de 2012, vocês não veem mais as pedras que a gente tinha posto antes. Nem a plaquinha com informações, não pise no músico, em várias línguas. Por que não? Porque se a gente comparar a foto de 1984, quando a base brasileira foi instalada na Antártica, a área da baleia, e a mesma área fotografada em 2016, olha o que o mar fez. O mar está chegando próximo da baleia. Por que ele está chegando próximo da baleia? Porque ele está erodindo a praia. Por que ele está erodindo a praia? Porque ele está mais quente e mais alto. Então a situação clássica de aquecimento do mar, e que pouco se discute, e que na Antártica é um problema sério, porque grande parte das comunidades vegetais estão na costa, é de que elas vão ser comidas pelo mar. E esse perder área para o mar é assustador. Aqui foram dois terços. Se a gente for calcular, porque a escala não está muito boa nas duas fotos. Então notem como é importante a gente perceber que as mudanças não são, tipo assim, em toda a Antártica, se eu considerar o continente Antártico também. Metade da Antártica, que é a metade que o Brasil mais estuda, que é a metade Oeste, está esquentando. A outra metade da Antártica, não está acontecendo nada. E a gente não compreende por quê. Então muitas coisas, eu queria muito que de fato uma bola de cristal estivesse à disposição para a gente saber o que, por que é diferente. Então tem regiões que estão esquentando, regiões que estão esfriando, regiões que estão tendo problemas com chuva, regiões que estão tendo muita chuva. E o que a gente pode esperar disso? Então é um problema sério. Do ponto de vista ambiental, mas principalmente para as espécies, que a gente não está dando muita bola também. As espécies vão sofrer, a gente pode resolver em curto prazo? Sim, a gente tem tecnologia para isso. A gente já está resolvendo. Se eu quiser hoje, e eu fiz isso esse ano, eu botei na minha casa, painéis solares, que vão abastecer a minha casa, a casa dos meus dois filhos, que estão em duas cidades diferentes, e uma casa minha, que está em outra cidade. com painéis postos na minha casa, a um custo que vai ser menor do que eu pago pela eletricidade. Quem não fizer isso, vai estar perdendo dinheiro. Com financiamento ótimo. Então é uma situação clássica, em que a gente não sabe de muitas coisas, e não faz, porque não se dá conta que energia é fundamental. A última foto que eu estou mostrando para vocês é de um brasileiro, o mais famoso do mundo, Alberto Santos Dumont, sentado num carro elétrico, que já era vendido e para outros países era importado dos Estados Unidos. Isso em 1900. Vão me dizer que não tem tecnologia para carro elétrico hoje, que vocês não podem ter um carro elétrico? Aí eu estou louco. A tecnologia está aí. Eu digo muito pelo contrário. A tecnologia está aí. A gente pode tranquilamente fazer o uso dela, inclusive por benefício das espécies. Muito obrigado. 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 Obrigado.